5, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 Se inscreva no canal 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 E aí desbravas, já tô pronto Vem comigo Boa tarde, queridos desbravadores Essa é a hora mais importante de todo acampamento Sim, a área principal Em que vamos todos filar uma boia Vamos lá? Boa tarde, querido desbravador Me diz o que você tem de bom aí? E vai me dizer uma coisa, você está gostando realmente dessas comidas? Olha, foca nesse tamanho de prato Aqui você pode pegar arroz, feijão, milho, farofa, beterraba E o á expansão, piora o que fazer, um beijo ou bloco, a outra pessoa 30 kg só de arroz ou feijão? Feijão, feijão, feijão E um quilo entre os dentes. Já se passaram quase uma hora de alimentação, então é a hora em que vamos para a sobremesa. E olha só o tamanho dessa sobremesa. Irmã, tudo isso é seu? Não, irmão, é para os dois provadores. É para eles? Eu não estou vendo mais ninguém aqui em volta da mesa. Mas está boa mesmo? Está boa, irmão. Quer experimentar um pedacinho? Eu quero. Que tamanho de prato é esse? Tudo isso aí cabe aí dentro? Opa! E vai conseguir andar? Claro, tem que ganhar força com isso. Fala para mim, tu vai dar uma passada no banheiro, não vai? Vou. Está ruim, é? Não, está bom. Está uma delícia. Pega mais um pouco. Mas deixa eu ver se está bom. Meu pai do céu. Certeza que vocês querem um pedaço, mas até lá já foi. Essa foi a melhor parte do acampamento, que é a área de alimentação. Eu fui o repórter por um dia, meu nome é Vinícius Trindade. Vamos lá, sobreviventes! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto